Dando amor é fábrica, a fábrica é ali ó, aqui dentro mesmo, é uma loja simples, mas faz uma mercadoria de qualidade com essas bem bonitas e com preço muito barato também, avisar. Gavei uma semana atrás aí, o pessoal tá vindo até hoje comprar. Olha, eles usam muita seda coreana, então você vai ter regatas, tudo milhões de bolos, essa aqui, olha, por um detalhe aqui, por quanto essas? Cinco reais. Cinco reais, por isso que o pessoal levou de batelada. Ah, bem, a mão da casa, cinco reais e meio, pratesimo. Aqui você vai ter pantalona na mesma seda coreana, por quanto? Nove reais. Nove reais, olha que barato, isso aqui é uma maravilha, gente, tecido que não acaba. E essas bolsas também, nove reais, com ombreira, detalhe, nove reais até tamanho G, 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 G. Seda, nove reais. Seda, nove reais, olha que maravilha, cada saia, olha que bonita, gente. Nossa, vale a pena, ele tá barato. Aqui, em viscosa, essas saias a partir de sete, sete reais. Olha, esse aqui é o crepe, crepe coreano, gente, os tecidos muito bons para cada saia. Demais, hein, por isso que tá vendendo de monte. Aqui são novidades, olha, eles fizeram umas blusas muito bonitas, com bolas diferentes, você, né, principalmente pra senhora, muito... Essas quatro, tá vendo a preço? A partir de onze reais. A partir de onze reais, tem tecidos bobos. E aqui tem novidades, tem vestidos, esse crepe coreano, muito bonito. Tem esse que vai mais pra um chemizinho também, com uma gola interessante. Tem saia, tem moletom, tem soft lixado, tem tudo aquilo que você quiser, o que você não quiser, você também vai encontrar um parecinho bem legal. Tudo ali, você vai realizar? Da prazo também. Da prazo, vem aqui e conversa, tá? Então, sábado aberto das... Das oito, às dezoito... E domingo, das nove, às dezoito. Das nove, às dezoito. Brunação, até sábado que vem, Tereser, rua Nhaia, 166. O telefone tá aí, vem cá, olha, fala que aqui é tudo simples, você vai levar muita coisa e muito pouco. Pode passar. Entendeu? Muito bem, gente.